O que eu tento trazer hoje é a forma certa de você aprender Wordpress. Não a minha forma certa, mas como a maioria das pessoas consegue desenvolver melhor o seu aprendizado. Então, para começar, eu sou o Breno, o Gustavo estava falando. Eu sou desenvolvedor, fustec, faço tudo na empresa onde eu trabalho, front-end, back-end, marketing digital, às vezes. Já fiz biotecnologia, já fiz informática, larguei os cursos todos que eu fiz, porque eu não tenho muita paciência para a escola. E eu acho que o nosso sistema de ensino é muito arcaico ainda, então é muito difícil aprender. E é chato. E hoje em dia, com a internet, você consegue aprender tudo sozinho, sem precisar de... Obviamente, você precisa de alguém para te ensinar, mas você não precisa de alguém te obrigando a fazer alguma coisa. Você aprende no seu ritmo, com o seu jeito. Já fiz muito Wordpress de pastelaria, que eu gosto de chamar assim, que é aquele Wordpress. Faz aí, em 10 minutos. E isso não existe. Para você fazer um trabalho direito, Wordpress, você precisa estudar, precisa ler documentação, precisa saber realmente o que você está fazendo. Não é só você chegar lá, copiar o código de loop, copiar um código de post-type, colar no functions e acabou. Não é isso. Você tem que saber o que você está fazendo. Então, vamos começar. Pré-requisitos para você mexer com Wordpress. Isso é sempre importante falar. Você tem que saber HTML, você tem que saber CSS, JavaScript. Dependente do seu nível, você pelo menos precisa ter conhecimento dessas linguagens de programação, e de marcação, e de estilo. Você pode saber um pouco de PHP. Quanto mais PHP, melhor vai ser o seu desenvolvimento Wordpress. e o inglês, que é muito importante. Tem a galera que foge loucamente do inglês. Não dá para fazer isso, cara. Você tem que aprender inglês de qualquer jeito. Se você quer ser um bom programador, um bom desenvolvedor, você tem que saber inglês. Você programa em inglês, as documentações todas são em inglês, então você não tem para onde correr. Outra coisa muito importante é você usar o Wordpress. Usar mesmo, antes de começar a mexer. Isso foi um problema que aconteceu comigo e que já veio acontecer com muita gente. Você pega o Wordpress, cria um post aqui, bota uma categoria ali e tal, é só isso e acabou. E aí você não aprende realmente o potencial dele, as opções mais avançadas dele. Tudo o que ele pode te oferecer. E aí acontece aqueles erros iniciais, de você não criar um post type, fazer tudo com categoria, e fazer aquela melecada toda no seu tema, e ficar tudo uma porcaria. Então é muito importante que você saiba usar primeiro, para depois você tentar fazer algo. Isso aqui eu tirei de um termo do empreendedorismo, que é o eat your own dog food, que é você usar o que você está oferecendo para as pessoas. Normalmente as empresas usam isso, elas têm uma equipe de teste dentro, que usam o próprio produto dela antes de passar para o público. Então é bom você fazer isso com o seu site, quando você está desenvolvendo o seu tema de Wordpress, você usar, ver se está bom, ver onde é que tem falha nele, para poder passar para o seu cliente. Porque senão ele vai te devolver vários problemas e você... É bom você já saber isso, e você poder já ter corrigido, e você não ter esses problemas. Aí eu começo com a parte do aprendizado mesmo. que tem os dois caminhos para você aprender. Um é o da faziação, que é você pegar e sair fazendo, e copiar código da internet, e... Vou fazendo, sabe? Vou procurando o que eu preciso agora, eu não vou estudar, eu vou só fazer o que estão me mandando, e vou fazer o que eu preciso. E tem o caminho das pedras, que é muito mais longo, mas te dá um aprendizado muito mais consistente. Então, o livro para você fazer do modo fazer som, que eu indico, é esse, que é o Extreme Go Horse. Para quem não conhece, em programação, a gente tem a programação orientada a ganhar, barra, e tem o nível alto, que é o Extreme Go Horse, que é o vai, cavalinho, e faz. E... Então, é esse o livro. Se você quer fazer, pega esse livro, não existe, tá? E... Segue em frente. Agora, se você quer aprender do jeito certo... Ah, desculpa, primeiro eu vou me esquecer tudo. Se você quer fazer do jeito certo, é nesse cara aqui que você tem que procurar tudo. É nesse cara que você tem que estudar. Tem gente que acha o códex muito complicado. O códex é um pouco complicado, porque você pesquisa de uma forma complicada. Se você entrar no home do códex e seguir o caminho dele mesmo, ao invés de só pesquisar o que você precisa no Google e entrar direto na página, você vai entender que o WordPress é totalmente interligado e que ele pode fazer inúmeras coisas que você nem imagina e que, às vezes, você está fazendo algo que já tem pronto nele, entendeu? E você está perdendo muito tempo. Porque o códex, obviamente... Eu tirei essa frase do próprio códex, da página sobre dele, que o códex é a enciclopédia do WordPress, feita pela comunidade, todo mundo. Tem o pessoal que contribui, o Guga traduz, tem a galera que traduz... Tem mais alguém da tradução? Valério traduz. E tem a galera que documenta em inglês. E estavam falando até o Nordicamp lá no Rio. A primeira tradução que chega é o coreano, né? O japonês? Japonês. Então, assim, ou você aprende inglês ou você aprende japonês. Se você acha o japonês mais fácil, beleza. Mas eu acho muito mais fácil aprender inglês para você poder estudar. Eu estava falando da dificuldade. Você primeiro tem que saber o que você realmente precisa. Para você saber o que você realmente precisa, você precisa usar o WordPress, é aquela parte do usuário. Se você não sabe o que você está precisando, se você não entende como a taxonomia, se você não entende como o post-type, você não vai conseguir solucionar o problema direito. Você precisa entender tudo isso primeiro. para poder fazer uma pesquisa, para poder encontrar realmente o que você precisa. E não o que você acha que você precisa. Não é um como é que eu vou separar uma categoria pai, tirá-la de dentro da filha e fazer aquela bolo inicial. Todo desenvolvedor faz isso no início. É normal. Não estou criticando ninguém. Eu também já fiz isso. E você precisa aprender com o tempo mesmo. Você, às vezes, vai pegar um projeto maior e vai ver, meu Deus, isso é impossível fazer com 5 mil categorias. Então, tem que ter algum jeito de fazer isso. E aí, a parte de ser humilde também. Você falar, ah, não é o WordPress que é ruim. Tem muita gente que faz isso. Isso é um erro, obviamente. Você não vai dizer que o WordPress é ruim. O WordPress é o CMS mais usado do mundo. Você não pode falar isso, cara. Então, você tem que reconhecer que você tem que procurar de outra forma. Isso é muito importante também. Jante o córtex. Pega ele do início e aprende tudo o que você puder, cara. Quanto mais você souber da documentação do WordPress, mais fácil vai ser para você fazer qualquer projeto, mais fácil vai ser para você fazer qualquer coisa. Seja plugin, seja tema, qualquer coisa que você for desenvolver no WordPress. Aqui eu deixei alguns links, só para a galera que for pegar a palestra depois. Alguns sites, a maioria em inglês. Por quê? Já falei. Tem a escola WP, que é um cara lá de Portugal. Tem tudo de WordPress, tudo para o WordPress do Google, que é brasileiro. E que a galera contribui, a galera da comunidade publica lá. Tem outros também, mas, assim, há um conteúdo... Tem sites que têm sessões de WordPress, mas não publicam só sobre WordPress. Então, é complicado. Esses outros sites também têm muita coisa sobre outras coisas, para você aprender. Mas tem uma sessão fixa de WordPress, com a galera ativa, que publica sempre conteúdo bacana. E como eu começo a aprender? É muito fácil eu falar para vocês, ah, vai lá, lê o códex e se vira. Não é só isso, né, gente? Começo pelos conceitos básicos, que eu já falei. Aprende que é um post-type, aprende que é uma taxonomia, uma hierarquia de templates, para que ela serve, quando é que você vai usar o template de página, quando é que você vai usar um archive. Você não vai criar um template de página e fazer um loop de categorias dentro dele, pelo amor de Deus. Você tem um archive para isso. Aprende a usar a WP Query, que ela é sensacional. Nunca use Query Post, isso é muito importante lembrar, que a gente tem tido problema com isso direto no grupo. Falar nisso, quem é do grupo? WordPress Brasil. Nossa, pouca gente dessa vez, né? Então, no final, eu também deixei o link do grupo, para quem não é ainda poder entrar, tirar suas dúvidas. A gente tem algumas regras no grupo, para manter a ordem. Vocês entram, leem as regras e podem perguntar à vontade. A galera é super solícita para responder. E sempre ajuda. Eu sempre tiro uma hora do meu dia de trabalho, às vezes, aquela horinha para te parecer, eu bato um papo com alguém lá que está com uma dificuldade. Eu acho que todo mundo que está lá no grupo faz isso, pelo menos. Tira algum tempinho para poder ajudar. Depois, você passa para os conteúdos mais avançados. Depois que você aprender isso, você já vai ter uma visão muito mais ampla do WordPress. E você vai perceber. E aí, tira aquele também preconceito de que o WordPress é só para o blog. Eu acho que eu não devia nem falar mais isso no WordCamp, cara, porque já era para estar na cabeça de todo mundo que o WordPress é só para o blog. A gente está em 2014. E ele é um dos CMSs mais poderosos do mercado. Então, isso é uma ideia muito antiga. Talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar nisso, mas é bom reiterar, entendeu? Tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que tem preconceito. Aprende como você usa o Ajax no WordPress. Como você usa as APIs dele. Ele tem APIs de widget. Tem APIs de... O que mais? Tem APIs de muita coisa, cara. Eu não lembro. De cabeça. Mas tem uma página só de APIs para você poder fazer aquelas... Para você deixar o seu tema mais fácil para o usuário. Você não precisa fazer tudo só com o Stonefield. Você pode fazer as coisas com widgets. De clicar e arrastar, é bonitinho. Você tem APIs para isso, para você aprender tudo isso. Só depende, claro, do tamanho do seu projeto. E as classes de PHP WordPress. É um conteúdo já mais avançado, mas também é muito importante. Porque... Quando você aprende as classes, do WordPress, você começa a conseguir deixar ele limitado. Você consegue estender ele a ponto de fazer qualquer coisa. Como é o caso do e-commerce, por exemplo. Que os caras pegaram lá, pegaram um plugin que já tinha de e-commerce. E pegaram esse plugin, pegaram o que tinha no WordPress e foram estendendo e fazendo uma das maiores plataformas de e-commerce que tem hoje. Então, é isso. O Claudio vai falar sobre e-commerce? Tá. Se você tem dúvidas, você não vai perguntar para mim ainda. Você vai perguntar para todo mundo aqui primeiro. Google. Botei bing e errou, porque não posso falar só um, senão parece que vai mexer. Stack Overflow. Uma coisa que eu tenho problema com o Stack Overflow, não comemorem tanto. Stack Overflow, no outro dia eu vi em uma página do Facebook, está saindo uma geração agora de programadores de Stack Overflow. Os caras vivem de Stack Overflow. Não dá para fazer isso. Pega a documentação, que é tudo muito mais certo. Você não vai ter a resposta de alguém na internet. Você vai ter a resposta dos caras, do core. Não tem por que você se arriscar. Beleza. É comunitário, as pessoas vão de boa vontade, a maioria das coisas vão estar certas, mas não se prende só isso. Os links têm um grupo do WordPress Brasil. Aqui, bastante gente já viu que não está lá ainda. Entrem. É muito bacana. Você pode tirar sua dúvida de WordPress, por favor. Se tiver alguma dúvida de HTML, CSS, procure os outros grupos. Tem grupos para tudo isso na internet. Normalmente, todo mundo que está nesses grupos está nos outros também. Vai te responder. Mas a gente tenta manter uma organização para ficar separado por assunto, para não ficar tudo bagunçado, senão ninguém acha nada. O Fórum Oficial do WordPress, que a galera está incentivando muito a usar agora. A gente tem um fórum brasileiro para fazer perguntas, que deveria ser o nosso canal oficial para tirar dúvidas com o WordPress. Então, é bom incentivar que a galera use o fórum bastante. Crie a sua conta lá no WordPress.org e use o fórum para tirar as dúvidas que também tem a galera lá sempre para te responder. O Stack Overflow, eu estou criticando, mas isso é uma posição que cada um tem que perceber o que está fazendo. Você não pode achar que porque você não aprende só com o Stack Overflow, alguém não vai aprender. Mas é bom tomar cuidado, sempre. e o Stack Exchange, que é o Exchange, que é o mesmo, é da mesma empresa do Stack Overflow, só que o WordPress tomou uma tomou uma dimensão tão enorme dentro do Stack Overflow, tem tanta dúvida de Stack Overflow de WordPress, que eles criaram uma seção só para o WordPress. Então, você pode ver que tem grandes empresas que se preocupam com o WordPress. uma coisa, aqui tem um easter egg nesse slide, não sei se dá para ver ali embaixo. Aprende a usar a busca, cara. Tem muita gente que fala, mas é só digitar lá o que eu estou com dúvida. Não é, cara, busca é a palavra-chave. Você não vai botar lá, como eu vou fazer um custom post-type amarelo com a taxonomia X. Você não vai fazer isso. Você tem que perguntar como você vai criar um post-type, como você vai criar uma taxonomia, como você vai juntar os dois e o amarelo não tem. Então, crie esse hábito. Faz a pesquisa com calma, separa a sua dúvida e vai tirando uma por uma. Não tenta tirar tudo de uma vez porque nunca dá certo. Você vai achar coisas bizarras e isso é pior. Às vezes, você não acha nada, o que é bom, porque aí você para e repensa o que você está fazendo. Mas, às vezes, você não vai achar nada. Às vezes, você vai achar coisas completamente bizarras que vão te fazer entrar num buraco e nunca mais sair. Isso é terrível. E, por fim, participem da comunidade, que é muito importante, vir nos old camps. Quem é do Rio? Só a gente mesmo. Como não tem ninguém do Rio, a galera de São Paulo participa do Meetup de São Paulo. A gente tem Meetup no Rio também. A gente está fazendo todo mês. Vou ter que fazer o desse mês. Você de onde? Você que não é do Rio. Sorocaba. Você pode iniciar um grupo de Meetup lá em Sorocaba, chamar os seus amigos. Meetup é só fazer... Não precisa ter autorização do WordPress, né? O Meetup é só você fazer uma reunião mesmo, juntar um pessoal que gosta de WordPress para conversar sobre WordPress e debater um assunto. É sempre bom jogar um assunto para manter uma conversa em torno de álbum, para não ficar muito solto. E o word cano é muito importante. É a parte relax, para você esquecer um pouco o código, e fazer amizade. Fazer amizade é o mais importante, você conhecer a galera que trabalha com WordPress e ser amiga dela, sabe? Não ficar só na internet, sair um pouco para a vida real, bater um papo. Se você bebe ou não, o word cano é só um nome para ter nome, entendeu? Você pode ir lá, beber água, suco de laranja, o que você quiser. Só participa, vai mesmo. Porque o último word cano... Acho que no word cano, normalmente, só vai uma galera de sempre. E é muito bom ir a uma galera diferente e participar mesmo. Então, é isso. Só isso mesmo. Não sei nem se foi meia hora. Muito obrigado pela atenção de vocês. E espero que vocês se divirtam hoje, aprendam bastante. Tem uma galera muito fera aqui dando palestra. E é isso. Código é poesia. Tem perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vontade. Tem tempo ainda? Posso? Claro, claro, claro. Agora que eu estou com tempo, eu posso ir mais a fundo. Achei que não fosse dar tempo, realmente. Bom, post type é um tipo de... Não vamos colocar post, porque a galera se aposta muito com o blog. Eu acho que antigamente a tradução de post era artigo no WordPress, não era? Em algum momento foi assim. E depois mudaram para publicação. Publicação é um conceito muito mais amplo. Um tipo de publicação é um tipo de conteúdo. Então, o post type você cria para gerar um novo tipo de conteúdo. Eu, por exemplo, estou fazendo um site de uma rede de hotéis, um multisite e tal. Cada hotel, eu criei um post type de hotéis, eu criei um post type de promoções. Esses tipos de conteúdo. Você secciona os seus tipos de conteúdo. Você não vai fazer tudo com posts dentro do WordPress. Você pode criar outros tipos. Você usa só um código de registro de tipo, ele cria lá o outro item no menu. É super simples. Você só precisa entender o conceito. Exatamente. Produtos do e-commerce é um post type de produtos que o plugin registra lá no WordPress. Taxonomias. Eu não entendo muito de e-commerce, mas deve ser uma taxonomia também. Taxonomia seriam as classificações. Por exemplo, eu tenho os estados dos meus hotéis. Tem cada hotel em um estado com uma rede de hotéis grande. Então, eu registro os estados como uma taxonomia do post de hotéis. Então, eu registro a taxonomia de estados e associo ela com o post type de hotéis. O post, que é a publicação hoje, a tradução, também é um post type. Isso, às vezes, confunde a galera que está começando. O post é um post type, mas desassociar a ideia de post com post de blog associa mais com publicação com o tipo de conteúdo mesmo. Hierarquia de template. O Google fez uma palestra, foi quando? Foi no Meetup. Tem o Meetup do Rio, mas... Nossa, toda hora eu estou fazendo isso. Tem a palestra, a gente pode liberar o link depois, tem na página do WordPress Rio de Janeiro o link da palestra, sobre hierarquia de template. o WordPress tem lá o header, o footer, acho que isso a maioria de vocês já deve saber, para criar um header, um footer no WordPress e repetir em todas as páginas para você não ter que fazer várias vezes. Mas, ele tem vários templates para os tipos específicos de conteúdo que você tem. Se você tem um post type, você não vai usar o post de template ou o page de template. Você cria um template para esse post type. Se você tem... Normalmente, a taxonomia vira um filtro. A função da taxonomia é filtrar por essa classificação. Tags e categorias são dois tipos de taxonomia de post. Então, por exemplo, no caso do hotel, se eu quiser filtrar os hotéis do Rio de Janeiro, eu posso entrar na página do Rio de Janeiro, da taxonomia estados, Rio de Janeiro, e aí eu vou ter todos os hotéis daquela taxonomia. Então, eu tenho o archive que é para isso, que é o arquivo de taxonomias. E você pode criar um arquivo para cada taxonomia diferente. Se você tem estado, tags e outras coisas, você pode criar para todas elas. Você não precisa criar só para uma. Usar um mention template, você pode mudar tudo de uma para outra. Tem a palestra dele que explica cada template um por um. São vários templates para todos os tipos de conteúdo que tem no WordPress. Então, é bem bacana dar uma olhada nisso. Eu acho que é uma das coisas que é bom começar por isso também. Além de WP Query, é uma das coisas que é bom você começar para você saber como estruturar o seu tema e deixar ele bem dinâmico já, para ele não te dar trabalho, sabe? Para você ter liberdade. Não sou eu que estou fazendo isso. Eu juro. Eu não apertei o botão. WP Query é a query que modifica o loop do WordPress. Quem já conhece o loop do WordPress, já usa, já faz alguma coisa com o WordPress? Bacana. Tem pouca gente. Bom, quando você precisa criar uma página sobre um determinado conteúdo no WordPress, você cria um código com um loop de repetição. só que esse loop de repetição para esse determinado post type, você tem parâmetros pré-definidos, que já você faz o seu loop padrão tem um post com as taxonomias dele associadas, só que para você alterar esse loop, para você poder fazer um loop de hotéis, fazer um loop de outro tipo de publicação, você tem que alterar através dessa classe que é a WP Query. Antigamente, se usava Query Post, que a gente está falando para não usar nunca mais, porque vai ser depreciado, vai embora. E, provavelmente, seu tema não vai funcionar daqui a uns anos. Então, é bom não usar. É bom não, não use. Então, o WP Query é uma classe do PHP a mais básica do WordPress, acho que todo mundo tem que saber isso. É por onde você vai começar a mostrar seu conteúdo dinâmico do WordPress, pegar tudo aquilo que o usuário publica e mostrar na página. Dúvidas? Ninguém? Tem certeza? Entenderam tudo? Difícil, não é? É bom. O códex explica muito melhor. Não vai ser eu. A minha palestra, eu gosto de dar ênfase nesse título. É como eu aprendo WordPress. Como você aprende WordPress, como você aprende WordPress. Não sou eu que vou te ensinar. eu não vou conseguir te ensinar o WordPress em 30 minutos. Ninguém aprende o WordPress em 30 minutos. Você precisa chegar em casa e estudar de preferência pelo códex. O códex vai te explicar tudo, detalhe por detalhe. Basta você ter os pré-requisitos que eu já falei. Tranquilo. Basta você já ter os pré-requisitos que eu já falei que você consegue entender tudo que está lá e criar seu próprio tema, criar seu próprio plugin. Esses são conceitos mais avançados. Querem que eu dê uma passada neles também? Ou já está demais? Quer que eu dê uma passada? Beleza. Ajax, Nordpress, Ajax. Tem uma galera que não programa nada? Aventa a mão. Sem vergonha, gente. Todo mundo está aqui para aprender. Já vim para tanto evento sem saber nada. De marketing, de design. não sei nada. Pegou na sua mão ali. O Ajax tem aquelas páginas na internet que você às vezes clica e ela não recarrega. Ela carrega dinâmico ali mesmo na sua frente. O Ajax é para isso. É para você fazer uma chamada, fazer um processamento de alguma coisa sem ter que recarregar a página. Deixar tudo mais dinâmico, melhor para o usuário. e o WordPress tem a forma normal de se fazer Ajax para quem programa o seu próprio sistema e tal. Mas o WordPress é um pouco diferente porque você tem que se adaptar aos padrões dele. Porque quando você cria um tema, a ideia é o seu tema poder funcionar em qualquer WordPress. Entendeu? Não só no seu. A ideia é um tema servir para qualquer pessoa. então o Ajax é um pouco diferente para que dê essa flexibilidade. Tem muito tema WordPress que não usa Ajax porque é diferente. É diferente, mas não é complicado. A galera tem medo às vezes de explorar. Mas é super simples de usar e depois você já está mexendo com o WordPress. As classes de PHP são muito importantes. Tem meia dúzia que fez aqui, mas, por exemplo, quem usa o menu nativo do WordPress para fazer tema? De quem já faz? Criando código direto no braço e link? Responde? Estou com medo? Faz como? É? Você faz? Ah, você usa o template. É, do template e você gerencia o menu lá pelo painel, né? Exatamente. Isso. Você pode criar um menu no código e colocar o link lá, braçal, no código e fazer tudo via código. Para funcionar pelo painel, aquele clicar e arrastar tudo bonitinho, é uma maravilha, você tem que fazer um registro de menu e poder usar. isso implica em uma coisa porque ele gera um código para o menu fixo. Entendeu? Então, tem uma classe, por exemplo, do PHP que é para você alterar esse código que ele gera. Tem classe para quase tudo, cara. Tem muita classe, eu não vou lembrar todas. Então, o WordPress é muito grande, vocês não precisam ter medo por ele ser grande. Ele é domável, sabe? Você só tem que começar aos pouquinhos, começa fazendo algo mais simples e depois vai evoluindo com o tempo. Os slides, tem muita coisa que talvez tenha gente que não está nem entendendo, mas estou tentando explicar o conceito, pelo menos. Mas é exatamente para isso, para você poder pegar os slides depois e seguir uma linha de aço assim. Acho que é só. Mais alguma coisa? alguém quer? No core, o certo, se você está fazendo um tema, um plugin, você nunca vai mexer no core. Você não precisa mexer no core, a verdade é essa. Só precisa aprender a saber fazer da forma correta. Então, você nunca precisa mexer no core. Acho que o Gustavo, ele contribui para o core. Então, imagina que o core é feito por programadores excepcionais e que eles sabem o que estão fazendo. Então, você não desafia os caras. Os caras sabem o que estão fazendo. Eles vão deixar um jeito de você conseguir fazer algo que você acha que não consegue. Eu tive muito esse problema. Quando eu estava aprendendo, eu achava que tinha sempre uma limitação e não tinha. Eu só tinha que procurar o jeito certo de fazer aquilo que eu precisava. Entendeu? Isso é sempre um problema. Boa pergunta. Eu não faço muito plugin, não, porque eu faço temas. Normalmente, eu pego um site muito pequeno ou um site absurdamente grande. Por exemplo, eu estou em um projeto agora que eu estou três meses já com um projeto. então não tem por que eu fazer um plugin, eu faço tudo dentro do tema. Mas plugins, normalmente, você faz do zero. Fazer um plugin é tão simples quanto fazer um tema. Quando vocês forem pesquisar sobre criação de tema no WordPress para fazer um tema para você, você vai ver que o plugin também é bem simples. A diferença é só que ele adiciona a sua funcionalidade. Acabou, já estou em perguntas. mais alguma? Ninguém? Feedback? Nossa, cara, isso é muito ruim. Oi, fala. Pergunta. Entendi, entendi. Cara, eu acho isso um problema. sério. Porque a gente tem conteúdos em inglês. Português, a gente não tem quase nada. Vídeos, cara, para WordPress, eu não conheço nenhum. Talvez a galera conheça. Mas, assim, normalmente, é muito melhor você estudar com a documentação. Porque no vídeo, o cara não... É tipo uma palestra, entendeu? Você não consegue passar detalhe por detalhe. E, às vezes, tem um detalhezinho que você deixa de fazer e para tudo. Não funciona mais nada. Então, é sempre melhor por texto. Acho que não tem muito por causa disso. Inclusive, cursos também de WordPress, para a galera que estiver interessada. eu acho que no Rio não tem nenhum. Eu, pelo menos, não conheço. Em São Paulo, me disseram que tem um aqui por perto, mas também não é ultra-reconhecido. É um curso de WordPress maneiro. Então, o WordPress é uma coisa que você tem que aprender sozinho atualmente. Não tem, assim, alguém para te ensinar. Até porque ele tem um ritmo de atualização muito rápido. E... Pode ter um curso a se propor a te ensinar o básico, poder te passar esses conceitos aqui que eu passei, mas não vai te ensinar tudo. Entendeu? É meio impossível. Porque é a plataforma que vai crescendo todo dia. Entendeu? Você não vai ter um curso de ensinar tudo.